Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Venho fazer esse vídeo aqui, fazendo uma pequena entrevista com a minha mãe, já que tem duas semanas que ela está cá em Portugal. E vou fazer algumas perguntas pra ela, que vocês sempre me perguntam aqui. E ela vai falar um pouquinho, tá bom? Primeiro, se apresente. Oi, meu nome é Rose, né? Eu sou mãe da Zília, como vocês sabem. E eu já estou aqui, há duas semanas que eu estou aqui em Portugal, né? Conhecendo, aqui ainda me familiarizando o local, né? O ambiente, a cidade. Quantos anos você tem? Todo mundo pergunta. Aí é, hum, 55. E você é aposentada? Não, não sou aposentada. Tá, você nasceu no Ceará e foi pro Rio de Janeiro com 20 e poucos anos, né? Sim, com 18 anos. E aí, depois, viveu lá desde então? Sim. O que que te trouxe a Portugal? É, bem, a Portugal eu vim porque minhas filhas estão aqui, né? Vieram pra cá, pra conhecer, ficaram, estão gostando. Falaram que não tem mais intenção de elas voltarem, pelo menos por enquanto, né? Elas querem continuar aqui. E como a minha família é elas, né? Só somos nós duas e mais o meu neto, né? Então, assim, eu não acho bom, né? Que a família se separe, a família tem que estar sempre junta. E como eu era duas contra uma, então, só resolvi vir conhecer, né? E ver como é que é, né? O país, quais são as condições, o que que pode, o que não pode. Enfim, conhecer um pouco, né? E a princípio, você tá gostando? Assim, a princípio, eu tô gostando, sim. Eu acho a cidade uma cidade organizada, uma cidade limpa. Lembrando que nós estamos no porto, tá, gente? E, assim, eu tô gostando, né? Tirando o frio, né? Que eu ainda não tô muito acostumada, mas, por exemplo, já deu pra ficar sem camisa e tudo, assim, sem blusa e uma comprida, né? Mas, assim, a princípio, eu tô gostando muito. E em relação, assim, a sua casa? Que casa aqui que a gente preparou pra você, o que você achou? Então, essa casa é uma casa boa, né? É uma casa bem grande, a cozinha é bem ampla, né? A sala também, tem dois quartos, né? Seria ideal que fosse três, mas como dois também, tá, dá pra gente ficar à vontade. Não tem do preço de nada, tá tranquilo demais. Então, tá. Relacionado aos seus documentos do Brasil, quais você trouxe? Todos, não é? Todos, né? E é o que... Os documentos são meus e depois, quando a gente voltar pra lá, a gente não... Os documentos não morrem, gente, a gente não morreu. Os documentos continuam com a gente, guardadinho, tudo guardadinho. Porque, futuramente, a gente querendo voltar ou continuar morada lá de novo, a gente não se desfez de nada. A nossa vida também tem... Nós temos casa lá, graças a Deus. Temos uma lojinha também que ficou lá. Aliás, uma não, duas lojinhas, né? Que é a minha, a da Zy. E a gente não pode se desfazer dos nossos documentos. Os nossos documentos continuam lá. A gente continua brasileira. Porque, assim, mesmo que vocês venham como turista, gente, o direito de vocês são os documentos de vocês. É porque tem gente que fala sempre a mim. Ah, não, mas eu vou entrar em Portugal como turista. Como é que eu vou levar toda a minha documentação? Gente, a documentação é sua. Claro que você tem que trazer. Então, eu trouxe todos os meus documentos de tudo que eu tenho. E minha mãe também trouxe de tudo que ela tem. Até, tanto os pessoais, quanto os relacionados às coisas que ela tem. Tudo tá com ela, tá? Agora, os documentos pra viagem. Foi os mesmos que eu trouxe. Os mesmos que a maioria das pessoas que entram como turista traz. Que é passagem de ida e volta. Seguro viagem. Minha mãe veio com carta convite, tá? E eu vim por hospedagem, né? E aí, quando você vem por carta convite, você não precisa dinheiro. Você não precisa falar sobre dinheiro. Eu já preciso. Porque eu vim com um hostel, né? Com reserva de hostel. Eu precisei. Se eles me pedissem, porque na verdade não pediram. Mas se eles me pedissem pra comprovar dinheiro pra viagem, eu teria que comprovar. Já elas nem tocaram o assunto. Ah, me fala como foi sua imigração. Fala como foi sua imigração. Sim, a sua imigração foi muito tranquila, né? Fiquei lá na fila como todo mundo, esperando. E na hora eles me chamaram. Aí eles perguntaram quem era aquela criança, né? Eu disse, meu neto. Eles perguntaram, cadê os pais? Eu disse assim, não estão aqui. Ficaram. E eles perguntaram, aqui vim. Eu vim a turismo. Perguntou se eu tava hospedada em algum lugar. Eu disse assim, não. Eu vim por carta convite. Ele perguntou se tá com a carta aí. Pediu pra mostrar. Eu mostrei. Aí depois ele perguntou pra onde eu ia. Eu disse assim, eu vou pra Porto. Ele perguntou, você tem a passagem pra o Porto? Você vai de quê? Eu disse assim, eu vou de onde? Você tem a passagem? Tenho. E aí, na hora que eu fui procurar, ele já falou, não, pode ir, pode ir. Ai, carimbou e foi. Carimbou e a gente seguiu. Foi super tranquilo. Uma coisa, tá? A passagem dela, do Isaac, da Mafalda, foi tudo comprado com a minha agência parceira. Eu vou deixar o link aqui abaixo, caso vocês queiram contar, tá? Só que a passagem, as passagens mais baratas, geralmente, é com uma mala de mão de 10 quilos e uma mochila de 10 quilos. A minha mãe falou assim, pode comprar essa mais barata mesmo, que pra mim ainda é muito. 20 quilos é muito. Eu falei assim, tá bom. Então eu vou comprar pro Isaac duas malas de 23 quilos, pra ele trazer algumas coisinhas que ainda estão minhas lá no Brasil, e mais 20 quilos dele. Mas é claro que eu não comprei só pra ele. Eu comprei, mas eu falei que era pra ele, né? Daqui a pouco a minha mãe, não tá cabendo nada! Não tá cabendo nada. Eu falei assim, mãe, faz o seguinte, fica com 23 quilos, mais 20 quilos da sua mochila e 20 quilos da sua coisa. Não tá nem entrando nada. Eu não sei quanto tempo eu fiz essa mala, não tá entrando. Gente, porque vocês têm que parar pra pensar. A gente quer uma vida naquelas malas. Então, às vezes, as pessoas dizem, não, eu vou comprar só a mala de mão. Mas, gente, é muito difícil. Por mais que eu não sou pegada a nada. A bem material. Minha mãe também não. Só que, gente, é uma vida que a gente tem uma vida inteira. Ela tem 55 anos naquele local. E poder ir embora do país e levar só uma malinha. Então, tipo assim, às vezes... Aí tem muita gente que pensa assim. Não, porque pra nem pagar mais a mala, a mala custa tanto. Lá eu compro tudo novo. Não é bem assim, tá, gente? Repensem. E acho que, no mínimo, uma mala despachada, né, mãe? Sim. Enfim, aí em relação aos documentos daqui, foi esse que ela trouxe, tá? Os como turista. Na primeira semana, qual foi os primeiros documentos que você tirou na primeira semana? Na primeira semana, nós tiramos o NIF, né, e a conta do banco, tá, gente? Tá muito complicado de abrir a conta do banco aqui. E aí, eu... A gente tem uma parceria aí com um rapaz. E nós abrimos essa conta do banco. Distante a besta da nossa casa. Novo banco. Novo banco. É, isso é uma leve de um feste. E a gente mora em Gaia. Só que, na verdade, tem um metro direto pra lá. Não sei que minha mãe tá reclamando, não. Mas tudo bem. Porque ela não sabe ainda das coisas, sabe, gente? Porque como eu já tô aqui há mais tempo e eu consegui desenrolar muita coisa pra ela. Ela ainda tá... Mas, enfim, né, quem chega sozinho, só cai na calça. Então, no dia seguinte, o banco, que é o novo banco, ligou pra ela e pediu pra ela buscar o cartão. Ela já tá com o cartão em mãos, tá tudo ok, né? Sim. Agora, o NIS. Fala aí qual foi o processo do NIS. Então, se o NIS, nós fizemos a inscrição, né? Online. Online, isso. E aí, deu ok, tudo bem. Mandamos. Aí, foi enviado. Aí, depois, nós fomos lá na... Segurança Social. Na Segurança Social. Aí, eu perguntei por que que tava... Eu achei que tava demorando muito, né? Não mandaram nenhum e-mail. Não mandaram nenhum e-mail, nenhum comunicado pra dizer que tinham recebido alguma coisa, né? Isso três dias depois. E a gente se pergunta se realmente eles receberam ou não. Porque ninguém deu respaldo de nada. Ninguém falou nada. Ninguém comunica nada. Aí, eu fui lá saber, né? Porque aí, ela disse assim, não, mas aí... Isso aí demora, no mínimo, uns 30 dias. 30, 40 dias, ela falou, né? Pra poder receber uma resposta. Só que a resposta que eu recebi foi a seguinte. Foi que tava tudo errado. Não tá errado nada. Foi tudo colocado bem direitinho. Tanto o meu, como o do Isaac. Tanto é que eu fiz e a Rosane fez. Então, se tava errado, quer dizer que os dois erraram? Claro que não. E o meu amigo também recebeu essa mesma mensagem. Alguns seguidores também recebem essa mesma mensagem. O que eu acho é o seguinte. Como eles fizeram esse processo online, as pessoas estão entrando no NIS e tem muita gente pra fazer esse NIS. Então, acaba que, tipo, eles foram super sobrecarregados e talvez cliquem lá em Ah, tá faltando alguma coisa. Porque não estava faltando nada. A gente anexou o documento que era o passaporte. Preenchemos tudo direitinho. Foi enviado, tanto dela, quanto o meu, quanto de um amigo meu e quanto de alguns seguidores, a mesma mensagem. Repaça, porque não foi anexo, o documento de identificação. Com cada passaporte que foi sim anexado. Mas, enfim, aí vamos fazer uma segunda vez. E, infelizmente, tem gente que tá falando que já tá esperando aí há dois meses e ainda não chegou esse NIS. Tem gente que tá chegando antes, tem gente que tá chegando depois. Uma loucura é só. Então, é isso, gente. Assim, duas semanas que ela está aqui, tá? E o que ela tem em mãos, a princípio, é o NIF e é a conta do banco. O NIS ainda não foi ok, tá? Não tá no processo. Aí, quando ela tiver o NIS em mãos, ela já pode ir atrás de trabalho. E aí, ela já sabe que... Como é que vai ser, mãe? Quando você foi atrás de trabalho? Ele, naturalmente, vai me pedir manifestação de interesse, né? Uhum. Mas eu não tenho porque pra ter manifestação de interesse, eu tenho que ter um contrato de trabalho. Então, se como é que eu tô procurando um trabalho, eles vêm me pedir, né? Sabendo que eu tô chegando nova. Porque daí, não sabe, né? Mas eles vão perguntar, né? Sim. E aí, sempre essa dificuldade que eles votam. Manifestação de interesse, tem comprovante de residência, tem não sei o quê, porque tem que registrar, tem que isso, tem que aquilo, e pôr pra cá, o tempo pra cá. Ah, o comprovante de morada, ela já tem também, graças a Deus. Porque o nome dela, a gente conseguiu incluir no contrato de arrendamento daqui da casa. E aí, qualquer coisa, é só ela ir na junta de freguesia, pagar 4 euros, porque tem que pagar uma taxa de 4 euros, eu tive que pagar pra escola do Isaac, nesse é um outro vídeo. E aí, ela consegue a morada dela da junta de freguesia. E, a princípio, é isso, gente. Só isso, duas semanas. Aí, vocês vão perguntar também, já foi atrás de emprego? Como é que tá com essa questão de emprego? Ela vai arrumar trabalho de quê? Como é que ela vai fazer? Nós já respondemos nesse vídeo que ela não é aposentada, mas sim, ela tem uma renda do Brasil, né, que é a loja dela, mas a gente tá falando de Portugal. Qual vai ser o trabalho que ela vai atrás? Ela vai trabalhar de quê? E aí? E aí, a princípio, eu não tenho nada assim em mente, não. Porque eu sou aberta ao trabalho, entendeu? Seja qual for o trabalho, se for um trabalho que há condição de se fazer, tô aqui, né? Fala a sua experiência de trabalho no Brasil. Assim, experiência de trabalho eu tenho em fábrica, eu trabalhei em fábricas, né? E trabalhei também como arrumadeira de andar, né, em hotel. Foram 13 anos lá, então, se eu tenho, assim, de hotel, eu tenho bastante experiência, né? E eu acho que seria legal ela procurar nessa área, mas ela tá aberta. Até a criança, de cachorro, ela falou que se tiver ela saindo, de criança, né? É, de criança. Mas isso, a mãe já procurou trabalhar em algum lugar? Já foi atrás de trabalho? Então, eu, na realidade, eu fui, né, pra procurar mais saber como é, o que que era, aí fiquei numa fila ali de uma agência de trabalho, né? Aí a primeira coisa que eles me perguntaram foi por essa tal de manifestação de interesse, perguntaram se eu tinha residência, os documentos necessários pra poder fazer, pelo menos, a ficha lá, né? Mas como eu ainda tô aguardando por esse esse último agora que a gente deu entrada e que ainda não chegou nada pra gente, então eu não posso nem sequer fazer a ficha ainda, né? Sim, lembrando que ela foi na igreja e ela foi direto lá nessa agência, ela não falou nada comigo, tá, gente? Porque se ela tivesse falado, eu tinha falado, não faça isso. Vá direto nas firmas. Por exemplo, você quer trabalhar em restauração? Vá naquele restaurante perto pra falar com o patrão e veja se ele está precisando de pessoa. Você quer trabalhar no hotel? Vá até o hotel, pergunte pela responsável, entregue o currículo na mão dela, fala que você tem experiência e tudo mais. Não vá atrás de agência. Agência é em último caso, tá, gente? Agência de emprego, é sempre em último caso, porque ela foi, ela viu, e foi lá na fila, nem falou nada comigo. Mas, enfim, a princípio, ela não foi atrás de nenhum emprego, você vai começar a procurar trabalho e quando? Tá fazendo perguntão? Ah, eu tô com essa, assim, com essa, pressa não, entendeu? Eu ainda tô conhecendo um pouco aí da cidade. Foi a primeira coisa que eu falei pra ela, mãe, você vem pra cá. Eu conheci primeiro, eu tô vendo como é que é, como é que não é e tal, aí depois eu vejo aí esse negócio de trabalho, entendeu? Então, gente, foi a primeira coisa que você fez pra mim, eu falei assim, mãe, quando você vem, pelo menos o primeiro mês, conheça tudo, bata a perna, porque depois que começa a trabalhar, gente, não tem mais tempo pra nada, entendeu? Até acostumar com o ritmo vai ser um pouquinho complicado, mas é isso, tá? Aí vocês vão perguntar, porque o povo é fogo, mas vão perguntar, ah, tá bom, mas você não tá trabalhando, tá se mantendo como? Eu já expliquei mil e uma vez, esse um ano, que praticamente um ano nós estávamos distantes, vocês estavam fazendo o que, mãe? Se programando pra vir. Sim. juntando dinheiro e tudo mais, então eles estão com essa programação assim como nós, tá tudo bem, tá tudo ok, tá bom? É isso, né, mãe? Sim. Me fala o que você tá achando dos portugueses, se você tá entendendo o que eles fazem, tem dificuldade, não tá? Como é que tá? Sim, assim, a princípio eu entendo muitas coisas, né, mas tem alguns que, aqueles que são nativos mesmo daqui, gente, eles falam um português assim, bem arrastado mesmo, que às vezes você fica em dúvida, porque cada um tem um sistema, né, de falar uma coisa, então a gente fica assim meio confuso com o que a pessoa tá falando, mas não é nada assim impossível de entender não, é só pedir pra falar um pouquinho mais devagar que aí eles vão explicando, eles até explicam, que são da região isso, são da região daquilo, que é por isso que eles falam assim mais arrastado e tal, mas nada de, assim, um pessoal assim super carinhoso, um povo atencioso com a gente, entendeu? e assim, um povo muito acolhedor também, tá gente? Teve até uma seguidora, que é portuguesa, que falou assim, olha, geralmente os portugueses vão falar na cara, não por trás, mas não é porque a gente é grosso, é porque é o nosso jeito de falar, porque eles têm muita fome de ser grosseiros, aí eu sempre falo também que não é que ser grosseiro, é tipo, você pergunta assim, você quer doce? Ele não quiser, ele não vai falar igual a gente, o brasileiro fala assim, ah, então, eu tô de dieta, porque o médico falou, e enrola, enrola de vez, falar não, porque o não pra gente é uma coisa tipo, meu Deus, falou um não pra mim, pra eles não, não tá com vontade não, e eu acho isso muito incrível, é uma das coisas assim, que eu mais acho legal, é tipo assim, olha, você quer fazer isso, 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 não, você quer fazer isso, quero, pronto, não é grosseria, sabe, é o que se passa, né, então, essa portuguesa, eu tava até conversando com a minha mãe sobre isso, né mãe? Sim. E ele abraçou a gente, deu muito carinho, graças a Deus, tem recebido muito carinho de todos, muito obrigado, tá gente, mas a princípio é isso então, tem alguma coisa mais que você queria falar? Não. Sobre o transporte público, você já usou transporte público daqui? Só o metrô, né? É, e o que você achou? Assim, é muito tranquilo, funciona direitinho, sabe, mas assim, tem os horários de pico também, que é um pouquinho puxado, sabe gente, fica muito cheio, tá? Porque assim, gente, no Rio, pelo menos, a gente tem metro também, né? É exatamente igual, é tudo igual, né mãe? Sim. Só que aí, tipo assim, tem horário que é mais tranquilo, tem horário que é horário de pico mesmo, em que a estação fica cheia, você entra no metro, fica cheio, fica em pé, e é isso. Alguma coisa a mais, você queira falar? Não, eu sei que é só isso mesmo. A questão assim, dos mercados, quando você vai no mercado, no talho, que no caso é talho aqui, o que você tá achando? Assim, eu acho assim, o açougue daqui, assim, uma coisa assim, muito, assim, como se você tivesse a carne, não tem aquela carne de cor diferente não, sabe gente? É uma carne assim, que você, que bem apresentado, sabe? Tanto o peixe, como a carne, tudo bem apresentado, não tem esse negócio de pegar aquelas embalagens, já, uma esverdeada, outros isso, outras não, parece que eles só trazem aquela quantidade que dá pra almoçar naqueles dias, por exemplo, dois dias é o suficiente, pronto, é aquela quantidade que eles pedem, pra não ficar aquela coisa, sabe, jogada, joga pra cá, joga pra, não, não tem isso não, parece assim que você, que o boi foi morto ali naquela hora, é, água de frango também, a gente vê que as coisas é bem fresquinhas, mas é mesmo, é, é em relação a, muito engraçado, é assim, ai meu Deus do céu, tá, em relação a, achei que eu já perguntei tudo, ah, você tá comendo bem aqui? Você tá comendo bem? Eu tô, nossa, a comida aqui é maravilhosa, mas não tem, assim, né, porque a gente fica cozinha, outra coisa que eu não vi, por exemplo, foi farinha, gente, que eu tô até com saudade da farinha, mas tem, e tem aqui, não, aqui eu sei que tem, mas assim, eu não tenho visto aquelas farinhas mais, farofas, aquelas farofas, mas na loja de brasileiras, essas coisas assim, sim, senão ainda não entrou na loja de brasileiras, não, mas tá bom, tá cedo ainda, tem nem nenhum mês, tem só duas semanas que saiu do Brasil, é pouco ainda, é verdade, mas alguma coisa, você lembra, assim, não, eu lembro mais não, então é isso, galera, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom, fala sobre o recado, você queria dar o recado final? Ah, sim, gente, olha, eu queria dizer muito obrigado, tá, obrigado mesmo por aquelas pessoas que apoiam a gente, né, a Ziz escolheu esse trabalho de canal pra poder fazer, a princípio eu queria que ela fizesse outra coisa, mas ela disse, não, mamãe, eu gosto de trabalhar nisso aqui, então você trabalha naquilo que você gosta, entendeu, porque é importante que você trabalhe, mas que você se identifique com o seu trabalho, porque é muito ruim quando a gente trabalha com uma coisa que a gente não gosta, porque é como se a gente tivesse levado o pau lá o tempo todo, porque normalmente o trabalho da gente, a gente vive mais horas no nosso trabalho, que mesmo na nossa própria casa, né, no caso, e ela optou o meu social pra poder fazer, né, o trabalho dela, e, assim, eu sou muito grata a vocês, né, por os seguidores dela que apoiam a gente, aqueles também que não apoiam, que entram aqui pra xingar, pra falar coisa, né, e dizer coisas que muitas das vezes nem sabem do que é que se trata, e o meu muito obrigado pra essas pessoas também, que Deus abençoe e abra a mente deles e o coração, porque eu acho que a gente não pode falar mal de uma pessoa que você não conhece, entendeu? Mesmo que seja em rede social, porque não é o que a gente vê, né, às vezes a gente vê muita coisa que não é aquilo que a gente tá vendo, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né, principalmente quando a gente não conhece as pessoas, e, assim, eu, às vezes, às vezes falo assim, mãe, vai gravar um vídeo, assim, eu já vim outras vezes, né, conversei com vocês aqui e tal, mas eu, assim, não é uma coisa que eu escolhi pra mim, sabe, gente, então eu só falei pra ela, isso é ó, minha filha, isso aí tá ficando uma coisa assim, muito assim, porque a gente tá sendo conhecida em todos os lugares, não que eu tenha nada pra esconder, não é isso não, entendeu? Porque, às vezes, como tem pessoas que cuidam da gente com carinho, né, que olham pra gente com bons olhos, né, tem outras pessoas que já olham pra gente com maus olhos, e a gente não sabe o que vem, né, o que vem. Não sabe quem é quem. Quem é quem. Então, você fica arriscado demais a gente se expor. A minha filha também trabalha num ambiente que é público também, que ela, toda hora alguém aponta ela, assim e tal, sabe? Quando é a coisa carinhosa, a gente abraça, ó, maravilhoso, entendeu? Mas se vem é uma coisa que não seja carinhosa, então se é uma coisinha que a gente tá se expondo, eu disse pra ela que eu não quero mais ficar assim, se expondo dessa forma, até porque a gente tem que preservar, né? É, eles tão perguntando muito, Mani, sobre a Amanda. Conta um pouquinho por que a Amanda não quer aparecer. Então, se a Amandinha, assim, ela, ela, ela não se sente bem, por exemplo, às vezes, tem pessoas que estão preparadas, e tem outras que não estão. A Amanda é uma menina muito de família, né, ela não, não tem assim, de ficar assim, ela é muito na dela, muito tranquila, e quando ela vê estincamento, ou a pessoa falando coisas que ela não, ela não sabe muito bem o que fazer, entendeu? E então, ela fica se sentindo super mal com essa situação, e por essa razão também, ela não tá aparecendo muito. Deixa eu explicar pra vocês. Porque ela disse que, e isso é um trabalho da Zy, não, não dela, entendeu? Deixa eu explicar, basicamente, o que a Amanda querendo dizer, o que a Amanda querendo dizer, é que, o canal, as redes sociais, é a minha profissão, que eu mostrei, mostrei minha mãe, mostrei meu filho, mostrei a minha irmã, mas só que eles não querem estar aparecendo por aqui, por quê? Por causa da exposição, né? Por exemplo, a Amanda já recebeu, gente, eu recebo tanto comentário aqui nos vídeos, falando que me ama, mas também falando que me odeia, que é que isso, que aquilo aconteça de mal comigo, ou também me desejando prosperidade, já falou mal dela, já falou mal do meu filho, já falou mal da minha irmã, então as mesmas mensagens que eu recebo, muita mensagem boa, também recebo muita mensagem ruim, e essas mensagens estão começando a ir para a Amanda também, e ela não suporta, a vontade que ela tem é de chegar e de brigar mesmo com todo mundo nos comentários, só que eu falei para ela não fazer uma coisa dessa, tanto é que das últimas vezes que ela apareceu nos meus stories, foi mesmo tacando pau mesmo, porque ela não aguenta mais, então assim, ela está no momento dela que ela não quer mais aparecer, tá bom? Quando ela quiser aparecer, ela vai vir aqui e vai conversar com vocês, porque, de novo, esse é o meu trabalho, né, e não o trabalho dela, então minha irmã já se distanciou, e também eu falei para ela assim, Amanda, vamos lá gravar o motivo e tudo mais, ela não quer, então ela não quer, não tem o que fazer, minha mãe também agora está se retirando, está dando um adeus para vocês, pedindo muito obrigada, mas que ela também não quer essa exposição, é claro que de vez em quando, quando for gravar uma coisa e outra, talvez ela vai aparecer para dar um oizinho, minha irmã também, meu filho também, mas eu também, por conta do que vem acontecendo, não vou mostrar nada em relação a ele, em relação a documentação dela, a gente já veio aqui fazer o vídeo, depois eu vou fazer a documentação dele, vamos fazer a documentação da gata, e é basicamente isso, gente, entende? Teve um comentário que uma seguidora me mandou, de um cara falando assim, eu descobri o trabalho que a sua irmã trabalha, eu vou ter que ir lá, ela vai ter que me atender, ela vai ter que sair comigo, não sei o que, umas coisas assim, de gente louca, sabe? Aí eu peguei meus seguidores, pegaram essa mensagem, acharam o Instagram dele, acharam o Facebook, me mandaram tudo, falou assim, Ziz, deixa todas as informações, aí guardadas, porque se acontecer qualquer coisa, a pessoa vai ficar esperando acontecer qualquer coisa, não vai, entendeu? Então assim, por esse motivo, por essa exposição, a gente, a gente não, eles resolveram, porque como eu já falei, como ela acabou de falar, o meu trabalho é a minha vida, eu escolhi fazer isso, mas eles não, mas sempre acaba salpicando, entendeu? Ela não tá falando que se vocês vierem, ah, você é a mãe da Zinha na rua, ela vai dar atenção, vai dar carinho, ela adora, conversar, as pessoas que, assim, não sofri nada não, tá gente? As pessoas que chegaram até a mim, graças a Deus, chegaram pra dizer que gostam de acompanhar a minha filha, que a mãe ia acompanhar ela, e que fica feliz em ver que a gente realmente conseguiu se juntar, né? Porque a gente tava separados, né? Eu lá e ela aqui, e a gente, graças a Deus, conseguiu reunir a família de novo, mas, essas pessoas, elas tratam a gente com muito carinho, mas só que, eu não tô falando dessas pessoas que tratam a gente com carinho, eu me refiro às outras pessoas, que às vezes, porque não entende, ou não sei o que que é, né? Pode vir alguma coisa que a gente não esteja preparada, então, por essa razão, eu não quero ficar assim, me expondo, entendeu? Não que eu tenha nada pra esconder, não, de forma nenhuma, e, assim, meu muito obrigado, né, pra todos vocês que, que apoiaram, né, que nos apoia, que são, né, a gente vê quando a pessoa é do bem, tem várias pessoas que nos abordaram, hoje mesmo, tem uma senhorinha, a dona, Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, né, que, poxa, eu amo vocês, e eu acompanho o canal de vocês e tal, e a gente ficou conversando e tudo, e, assim, essas pessoas são muito bem-vindas, tá, gente, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, tantos que apoiam a gente, e aqueles também que não apoiam, que Deus venha abrir a mente deles, e abra o coração deles, pra que eles não possam estar usando a mente, o coração deles, pra fazer coisas que não se deve fazer com as pessoas, entendeu? É isso. Então é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui, beijos, e até o próximo vídeo. Sim, ela deu um tchau pra vocês, mas, gente, se acaba, que não quer dizer que de vez em nunca ela vai aparecer por aqui, e a gente também vai gravar a documentação da gata, vamos aproveitar que a gente já tá sentada aqui, vamos gravar agora essa documentação da gata, que provavelmente vai ser o próximo vídeo, e é isso, né, dona Rose? Sim. Dá o seu tchauzinho, beijo, e até o próximo vlog. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo. Beijo. Fofo.